Nome de amor, de exterência e de sonho. Mãe, nome tão lindo, santo e divino, inspirado pelo Senhor. Mãe, é da rainha obediente que Deus nos deu. Mãe, quero sempre ser obediente, seguir os meus conselhos, para sempre crescer, sempre olhando para frente. Ainda bem pequeno, quando não sabia falar, e a primeira palavra foi o seu nome do Mãe, do seu nome paladar. Agradeço sempre a Deus por ter me dado a senhora, uma mãe tão dedicada e também muito amorosa. Mãe, me diria que é só que eu quero te desejar de Deus. Aleluia! Aleluia!